Olá, quinta-feira, 23 de outubro, está de volta o boletim de hora em hora para IP. A Secretaria de Estado da Educação deu início à quinta edição do curso Tecendo Saberes sobre atendimento educacional especializado. O evento acontece no auditório da Diretoria de Educação de Aracaju, com apoio da Divisão Educação Especial. A formação é destinada aos novos professores aprovados nos processos seletivos simplificados e aos profissionais que ainda não passaram pela capacitação. O curso será elaborado todas as quartas-feiras até o dia 10 de dezembro. Além da parte presencial, as atividades também serão propostas via online. O foco é ampliar a educação inclusiva nos colégios da rede estadual de ensino. O Boletim de Aureola para IP volta já. O Boletim de Aureola para IP volta já.